Tesouro Renda Mais e Tesouro Educa Mais, os dois novos títulos públicos federais negociados através da plataforma do Tesouro Direto que você precisa conhecer para a sua própria. Você vai ver que o conceito para que serve cada um dos dois títulos é bem simples, bem tranquilo. O próprio nome ajuda, essa é inclusive a principal função da plataforma do Tesouro Direto, deixar muito visual para o investidor. Só que eu preciso que você preste muita atenção nessa aula. Nas características, montei até uma tabelinha para ficar mais visual para você. E principalmente no fluxo da negociação, porque estes dois títulos têm um fluxo bem diferente dos que você já conhece, LFT, LTN, NTNB, NTNB Principal e NTNF, os outros cinco títulos públicos federais. Começando então pelo conceito do Tesouro Renda Mais, título emitido pelo Tesouro Nacional com o objetivo de criar renda complementar na aposentadoria do investidor. Então olha só como o nome já nos ajuda. É um título do Tesouro que ele vai nos trazer aqui uma renda a mais. Uma renda a mais quando? Onde? Na aposentadoria. E eu tenho também o Tesouro Educa Mais, título também emitido pelo Tesouro Nacional com o objetivo de criar renda para financiar educação superior. Educa Mais, educação superior. Então estes dois títulos foram criados com estes propósitos. Agora partindo para as características. O Tesouro Renda Mais e o Tesouro Educa Mais possuem características iguais e diferentes em alguns pontos. Primeiro, o título é uma NTNB para ambos. Como assim NTNB? Qual é a característica da NTNB? É pagar IPCA mais uma taxa de juros prefixada. Então ambos títulos, o Renda Mais e o Educa Mais, tem esta composição. Pagam a variação percentual do IPCA mais uma taxa de juros já prefixada. Isso porque são títulos de longo prazo. E o juros real é muito importante nesses casos. Ah, antes disso, só falar aqui a questão de ter o número 1 na frente é só para diferenciar a NTNB padrão, a NTNB normal. E eu já vou te explicar isso porque o fluxo de negociação é diferente, tá bom? Então quando tiver somente NTNB, só isso, vai pagar IPCA mais uma taxa prefixada, do jeito que você já conhece, no fluxo de negociação onde tem pagamento de cupom semestral. Guarda esse conceito porque vai ser muito importante para diferenciar a NTNB 1, que é estes dois casos aqui. Carência. Existe carência de 60 dias para ambos. Quando a gente trabalha com LFT, LTN, os outros títulos do Tesouro Nacional, eles não possuem carência. Você compra pela plataforma do Tesouro Direto e você pode resgatar a qualquer momento. Tem liquidez diária, sem problema algum. Nestes dois títulos, você pode resgatar a partir de uma carência de 60 dias. Anota isso e quando eu desenhar o fluxo junto com você, ficará ainda mais claro. Fluxo de recebimento. São 240 meses de recebimento para o Renda Mais e 60 meses para o Educa Mais. Aqui já tem uma diferença muito importante e eu vou explicar isso desenhando também. Investimento a partir de R$30, assim como qualquer título do Tesouro Direto. E a taxa de custódia será zerada. Quando você compra um título público federal através do Tesouro Direto, você paga a taxa de custódia para a B3 e será zerada essa taxa quando, na conversão da renda, dentro do Renda Mais, o investidor receba renda inferior ou até 6 salários mínimos. E dentro do Educa Mais, se ele receber uma renda até 4 salários mínimos. Então aí, nesses dois casos, a taxa de custódia será zerada. Agora o principal, o principal que eu preciso que você foque aqui é no fluxo que nós vamos desenhar. Primeiro eu vou colocar a NTNB que nós já conhecemos, que é aquela NTNB que paga inflação, a variação percentual do IPCA mais juros prefixados, daquele fluxo que você já conhece. Então nós temos aqui um vencimento e você sempre receberá cupom semestralmente. A cada 6 meses você recebe um cupom aqui neste título. Só que quando eu falo da NTNB1, vou até colocar de azul aqui, NTNB1, nós vamos ter a separação, certo? Eu tenho a separação que será o Tesouro Renda, Renda Mais, e eu tenho também o Educa Mais. Educa Mais. Ambos, eles possuem fluxos parecidos. O que muda é o tempo de recebimento. Nestes dois títulos, você vai fazer aportes mensais, vai aportando, 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 sempre recebendo também, claro, IPCA, mais uma taxa prefixada na rentabilização. Então você aporta e já é incorporada a variação percentual do IPCA, mais uma taxa prefixada como de acordo. Você vai aportando mês a mês, mês a mês, mês a mês. Chega a um determinado período, nestes dois títulos, que você para de aportar. Você não aporta mais nada e aí você vai converter em renda. Você começa a receber. Então enquanto aqui, na NTNB padrão, que nós já conhecemos, você começa a aportar e aí a cada 6 meses você recebe a sua renda. Aqui não. Aqui você estipula, de acordo com o vencimento do título, que você vai fazer aportes até X período. A partir desse X período, você não aporta mais nada, só recebe. Então o fluxo seria mais ou menos assim. Vamos colocar aqui que em 2080, 2080, vence esse título, certo? Então o fluxo dele seria dessa maneira, aqui e aqui. Então imagine só que eu tenho aqui 2080, 2080, e aqui eu vou ter, neste período, 2060. 20 anos antes. Estou aqui hoje gravando essa aula em 2024, 2024. Então por todo esse período, eu vou fazer aportes. Eu vou aportar mês a mês aqui o valor que eu escolher para ter a rentabilidade acordada. Inflação mais uma taxa percentual. Então aqui são apenas aportes que eu vou fazendo. E eu não recebo absolutamente nada. Só que quando chegar a data de 2060, trava. Eu não aporto mais nada. E a partir de agora, eu só vou receber. Vou até pegar a minha caneta verde aqui. Você sabe que eu não gosto muito de verde, não é nem pelo Palmeiras. É pelo Guarani, né? Você lembra que eu sou o quinzista lá de Prascaba. Talvez você não saiba, mas existe um derby gigantesco entre 15 de Prascaba e Guarani. Inclusive, eu nunca perdi para o Guarani. Mas isso é uma outra história. Aqui, em verde, eu começo a receber. Nesta parte, durante 20 anos, todos os meses, o investidor receberá renda. Então aqui, eu vou deixar aqui e vai sair do fluxo. Pronto. Porque vai recebendo mês a mês. Quando eu vejo um título que tem nomenclatura Renda Mais, ele vai me trazer uma data de vencimento. Este título Renda Mais é um título de renda fixa, então ele tem um vencimento. Ele vence em 2080. Já está implícito que 20 anos antes, você para de aportar e começa a receber. É dessa maneira que acontece. No Educa Mais, é exatamente a mesma coisa. Só vai mudar o prazo de recebimento. O fluxo de recebimento em quantidades mensais. Então aqui eu vou desenhar o mesmo fluxo. Aqui, o mesmo fluxo. Então imagine, vai, que eu quero receber este Educa Mais, ele tem vencimento em 2040. Eu estimo ali que os meus filhos, eles vão ter ali a necessidade de financiamento de educação superior por volta de 2035 a 2040. Então eu pego um vencimento em 2040. Porque assim, eu volto 5 anos antes e eu tenho aqui 2035. Aqui hoje 2024, né? 2024. E eu tenho exatamente o mesmo fluxo. Durante todo esse período, 2024 até 2035, eu vou fazendo aportes, 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 sempre aportando, sempre colocando dinheiro aqui neste título. E eu vou, vendo o meu capital, receber inflação mais uma taxa de juros percentual pré-fixada. E aí, neste determinado momento, eu paro de aportar. E agora sim, sem problema algum. De 2035 até 2040, 5 anos ou 60 meses, eu vou receber esse dinheiro para que eu possa financiar, então, o ensino superior de algum filho, de algum parente, meu mesmo, de quem quer que seja, tá? A única diferença, então, é que aqui eu tenho 240 meses de recebimento e aqui eu tenho 60 meses de recebimento. Visto isso, você já entendeu de toda maneira como funcionam os dois títulos. Falta só entender agora a parte da carência, tá? A carência funciona da seguinte maneira. Tanto aqui quanto aqui serão 60 dias. Então eu posso resgatar. Só que como o intuito desses títulos é que você tenha renda convertida mensalmente lá no futuro, ele vai colocar uma regra para que você possa fazer um resgate aleatório. Bom, comecei a fazer os aportes. Então eu aportei aqui um mês, dois meses, três meses, quatro meses, cinco meses, tá? Tudo bem que não ficou proporcional aqui, mas eu só quero que você entenda. Então imagina que aqui eu tenho um mês, dois, três, quatro, cinco meses. Cinco meses de aporte, de aporte, de aporte. Estou muito longe, só em 2060 que eu vou começar a receber esta renda mensal. Caramba, deu uma dor de barriga. Preciso resgatar o capital. Quando eu solicitar o resgate nesse caso, a carência é de 60 dias. 30, 60. Dois meses já passou a carência sem problema algum, certo? Então eu posso resgatar, só que se eu solicitar o resgate aqui no quinto mês, eu vou resgatar recursos deste mês, deste mês e deste mês aqui. Agora, deste mês aqui, eu não consigo resgatar. Eu preciso esperar o sexto mês para que complete então aqui os 60 dias, certo? Então sempre dessa maneira. Eu tenho sempre carência de 60 dias no aporte que eu realizei. Acontece exatamente do mesmo jeito aqui. Então ambos os títulos têm essa carência de 60 dias. Assim a gente finaliza essa aula, que é bem tranquila como você pode perceber. O primeiro ponto é entender o conceito, para que serve cada um desses títulos, e aí o próprio nome já nos ajuda. Depois, as características. Pega essa tabelinha, coloca no seu caderno, que ela ajuda muito você a associar. E principalmente, desenhe este fluxo. Deixe ele desenhadinho, porque ajuda bastante na absorção do conteúdo.